Pessoal, a Camino Editorial está completando um ano e para não deixar passar a data em branco, a gente vai fazer duas lives com os nossos autores que ao longo de todo esse ano abrilhantaram as publicações da editora. Vai ser dia 22 de setembro aqui no canal do YouTube, a primeira às 17h e a segunda às 18h30. Três autores vão participar numa, mais três autores na outra e eu e a Ana apresentando as duas. Eu convido todos vocês, vai ter também promoção, aguardem, assistam, prestigiem e uma gratidão imensa a todos vocês. Olá, Caminantes! Ser artista plástico num Brasil tão cheio de diversidade e também controvérsias, principalmente em relação à profissão artista. Está começando mais um Opinião. Roda a vinheta! Nesta edição do Opinião, nós teremos a participação do artista plástico, escultor e pintor Ramon Alejandro Ruiz Velasco. Ele é natural da Argentina, já residiu no Uruguai e vive no Brasil há vários anos. Ramon foi secretário da Cultura no município de Esteio, no Rio Grande do Sul. Também fez parte do Conselho Estadual da Cultura e trabalha com educação popular desde 1986 na formação de professores rurais. Atualmente, além de sua profissão de artista, ele também preside a Associação dos Artistas Ateliê 1. Ramon, é tudo contigo! Olá, tudo bem? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de participar desta coluna, que é a Opinião. E vou falar um pouco a minha opinião sobre o assunto no qual eu estou mais envolvido, que é o que é ser um artista, mais do que nada um artista plástico, esses que agora chamam de visuais. Pablo Picasso, quando lançou seu Guernica, estando lá em Paris, foi muito questionado. E em algumas respostas que ele deu, ele disse um texto que fala mais ou menos assim. O que vocês acreditam que é um artista? Um imbecil que não tem mais que olhos, se é um pintor? Que tem uma lira em cada compartimento do coração, se é um poeta? Que ouvidos, se é um músico? Não! O artista também é um ser político, alguém que está sempre alerta perante os acontecimentos que acontecem no mundo, que são desgarradores, ou ardentes, ou doces, e que a partir dele se configura por completo a si mesmo. Como é possível estar desinteressado dos demais? Em função de que olímpica indiferença poderia ser possível se apartar da vida que os demais nos aportam com tanta abundância? Então, nós artistas somos fundamentalmente trabalhadores. Trabalhamos com algo que é muito etéreo para alguns, que são ideias, mas trabalhamos com coisas muito práticas, mais do que nada aqueles que somos artistas práticos, com coisas que se plasmam, com matéria. Somos escultores, pintores, ceramistas, gravadores, desenhistas, ilustradores. Trabalhamos desde a pedra mais dura, que pode ser o mármore, até a arte digital. Nós somos trabalhadores. Para cada obra que as pessoas percebem em uma exposição, ou visitam em uma cidade, ou encontram nas ruas, tantos lugares que têm murais e grafites, houve uma pesquisa enorme, de muitas horas, houve aprender técnicas, houve aprender a usar equipamentos. No entanto, a legislação brasileira nos trata como uma ocupação, ou seja, eu sou outra coisa, no meu tempo livre eu sou artista. É verdade, muita gente nos tem tempo livre e pode fazer arte, mas muitos de nós queremos ser uma profissão, ser reconhecidos como profissionais. Por que queremos ser reconhecidos como profissionais? Porque nós queremos ver como trabalhadores. A atual legislação nos permite, de vez em quando, ter um MEI, sermos um microempresário individual. Mas nós não somos empresários, nós somos trabalhadores, nós somos operários da arte. Nós temos problemas, e às vezes não tem solução com o MEI. Nós não queremos uma solução simples. Para nós, as questões ligadas à saúde, por exemplo, são fundamentais. Vejam, Portinari, um dos maiores artistas brasileiros, morreu cometido por doenças trazidas pelas tintas no que trabalhava. Se algum de nós se acidenta trabalhando, não existe acidente de trabalho para o escultor. É difícil. Não existe uma legislação para ateliês. Que ateliês? O ateliê de pintura, o ateliê de cerâmica, o ateliê de gravura. Qual é o incentivo que tem aquele que representa seu tempo no Brasil? Qual é o incentivo? Agora, com a pandemia, surgiram possibilidades de muitos auxílios, mas auxílio não é reconhecimento de profissão. Nós precisamos ser reconhecidos como tais. Por isso, como integrantes da Associação Ateliê 1, estamos participando agora, dia 21 de setembro, de um congresso latino-americano de artistas visuais. Nossa principal bandeira desse congresso latino-americano, que é apoiado pela Organização Internacional do Trabalho, que tem a participação ativa da União dos Artistas Visuais da Argentina, que nos encontrou e nos convocou a participar, é fazer com que os governos da América Latina reconheçam nossa categoria como profissão. Porque, mais do que um desejo, nossa opinião é que no século XXI precisamos ter esse reconhecimento, e de sermos profissionais. Nosso muito obrigado, um agradecimento muito especial à participação do artista plástico Ramon Alejandro. Olha, Ramon, eu tenho certeza que as palavras que tu trouxeste foram de muito incentivo para vários artistas plásticos, artistas das letras que estão nos assistindo. Gratidão, muita gratidão. E um agradecimento especial a você que nos acompanha ao longo deste ano aqui no canal YouTube, ou adquirindo as nossas publicações, adquirindo os e-books, nos incentivando, compartilhando posts, salvando os posts, botando nos stories, no Insta, no Face, aqui no YouTube também, ajudando a divulgar os links do canal. agradeço imensamente, eu e a Ana estamos muito felizes. E também eu estou de olho, estou vendo que tem gente aí, que nos incentiva um monte, mas que ainda não é inscrito no canal. Então, pessoal, inscreva-se aqui no canal, vamos fazer crescer muito isso aqui, vamos incentivar muitos autores, vamos incentivar muitos artistas plásticos, tanto a publicarem aqui conosco, como publicarem com a Camino. Olha, a gente está crescendo todo mundo junto, e isso não tem preço que pague. Abração, muito obrigada, live dia 22, às 17 horas, e às 18h30. Aguardamos vocês aqui, no YouTube. Tchau! 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 Tchau!